Música Boa tarde, está no ar o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o parcelamento dos boletos em atraso do microempreendedor individual, que já está valendo. Também teremos direto de Buenos Aires, na Argentina, informações da Conferência Internacional para Pequenos Negócios. Música A partir de hoje, o MEI que tiver boletos não pagos até maio, já pode parcelar a dívida em 120 meses. Atualmente, existem 7 milhões de MEIs em todo o Brasil e 60% deles tem boletos em atraso. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a consultora do Sebrae São Paulo, Ana Luíza Santos Santana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Ana, explica para a gente como vai funcionar esse parcelamento dos boletos em atraso do MEI. É bem importante, Roberto, porque hoje começa o parcelamento e são dois parcelamentos diferentes. O parcelamento convencional e o parcelamento especial. Então, o MEI precisa ficar atento para escolher o parcelamento mais adequado à sua situação. O parcelamento de 120 parcelas, ele abrange débito. Embora tenha mais parcelas, ele abrange débito somente até maio de 2016. Já o parcelamento, que é em até 60 parcelas, abrange até os débitos pendentes, ou seja, os últimos débitos com a Receita Federal. Ana, o MEI que estiver em inadimplente, ele tem consequências. Quais são elas? Verdade. Várias. E as duas principais são referentes ao benefício previdenciário. Boa parte da contribuição do MEI é para a Previdência. Então, o MEI em inadimplente, ele perde todos esses direitos previdenciários. E um outro, não menos importante, é referente à emissão de certidões negativas. O MEI em inadimplente não tem como emitir as certidões negativas. Então, ele perde trabalhos onde são necessários apresentar essas certidões. Obrigado, Ana. Verdade. Agora vamos direto para Buenos Aires, na Argentina, onde aconteceu a edição de número 62 da Conferência Internacional para Pequenos Negócios, a ICSB. O consultor do Sebrae São Paulo, Guilherme Arrade, traz as informações sobre o evento. Guilherme, do Sebrae São Paulo, aqui direto de Buenos Aires, no ICSB, um dos principais eventos sobre empreendedorismo no planeta. A gente vai aqui direto com o professor Silvio, um dos pioneiros de inovação e tecnologia no Brasil. Professor, se a gente pudesse elencar três destaques desse evento, quais foram? Eu sei, reencontrar pessoas aqui da maior alza qualidade, que nós estamos convidando para estar envolvido com o projeto da escola. Um aluno da escola que fez uma apresentação do projeto, lá junto com os professores, magnífico, o Gabriel Rato. E o ambiente todo de desvalorização da pequena empresa, do empreendedorismo no mundo inteiro, como solução de problemas sociais e sociais de geração de emprego. Então essa foi a túnica que eu percebi aqui. E o evento aconteceu dentro da Universidade Católica aqui da Argentina, que é um super empreendimento, super bonita a universidade, mostrando que a conexão da universidade com o empreendedorismo é fundamental. E a gente encerra aqui então essa revisão do evento do ICSB. Pessoal, muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, escreva abaixo nos comentários que iremos responder. Ou, se preferir, ligue para 0800 570 0800 para conversar com a equipe do SEBRAE São Paulo. O link SEBRAE vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.